Música Oi gente, hoje é o meu dia, é o dia do meu aniversário Tô muito feliz, eu tinha que passar aqui né Pra comemorar junto com a minha família MK Olha o que eu ganhei da Dona Ivelize Que coisa linda essa bolsa Eu não poderia chegar um presente melhor, mais lindo do que esse Que Dona Ivelize me deu Em nome da minha gravadora MK Music Muito obrigada, Deus abençoe E a vocês também, que amam meu ministério Um beijo, obrigada pelo carinho E que Deus continue abençoando Bye Pai, que o Senhor traga sobre ela Bençãos inimagináveis, ó Deus Que o Senhor olhe agora para o coração dela Que o Senhor traga a paz que ela precisa, Senhor Deus Muito obrigada, Deus Espírito Santo, o Senhor é o nosso Consolador Aquele que nos abraça, que nos põe no colo Que sabe o que nós estamos passando, Senhor Deus É hora, é hora, é hora Obrigada Pelo carinho de vocês Eu sei que é verdadeiro E eu só tenho que agradecer a Deus Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas Eu já amadureci muito aqui Cresci muito aqui Muitos puxões de orelha da Dona Ivelize E Cristina E quantas vezes eu só tenho que Todas as noites agradecer a Deus Pela vida da minha família MK Da 93 Essa família que me abraçou E já passaram Sete anos Que eu estou aqui com vocês Nossa Sete anos E renovamos agora o Contraporte Pouco Tempo Contrato Esse CD que vai sair agora É o primeiro CD da renovação Do nosso contrato E muito obrigada a todos Que a minha O meu pedido hoje É que Deus abençoe cada um de vocês E obrigado pelo carinho Um beijo do meu tamanho Para todos vocês O primeiro pedaço do bolo É para uma pessoa Que foi um dos maiores presentes de Deus Na minha vida Que é o meu milagre E a filha Jovem Gente olha Um beijo para vocês Obrigada Vocês são um grande presente na minha vida Obrigada MK Mills Obrigada 93 Por essa surpresa Estou muito feliz 43 anos Com muito orgulho E até o final do ano Vocês têm muita surpresa Outubro CD novo De Beatriz Tenho certeza Que você vai amar Um beijo do meu tamanho Que é grande hein Fica na paz Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Porque a glória E até o final do ano Que você vai amar Que você tem SUBRE Davoدا Eu acho que é absolutely